Boa tarde meu amigo, boa tarde meu amigo, olha aí a situação aqui ó É água com força aqui ó Aqui é onde eu moro, na Renato Dantas A galeria desceu um tambor, tapou a galeria E aqui é o beco do formigão ó Todo vapor aqui, água de mar, chuva forte Aqui em Caicó Olha a água represando aí ó Depois que um tambor desceu, entrou dentro da galeria E olha aí essa situação Tá de muita chuva forte, relâmpagos trovões Aqui na cidade de Caicó E a Renato Dantas e aqui eu tô mostrando pra você O beco do formigão ó A situação que se encontra É chuva, é chuva, é chuva